Minha reputação aumentou muito entre os stalkers, tá na hora de ver o xamã. Vamos lá falar com o xamã. Nossa, do outro lado do Tuma, bora lá. Ok, antes de prosseguir com o xamã, vamos fazer uma missãozinha secundária aqui. Free man. Beleza, esse cara fez um negócio com outro cara e ele já... Ele tá com uma mercadoria muito importante. Esse stalker é experiente. Já faz duas horas que ele não faz contato. A gente tem que dar um jeito de encontrar esse cara. Beleza, e o stalker ele vir aqui... Pegou os PDA e aponta, onde a gente pode procurar ele. Ele fala que ele é um ponto de comércio. A gente deve começar por lá. Ok, vamos lá. Ah, aqui na esquerda, na lateral. Bora lá. Free man, o comerciante, me pediu para procurar um mensageiro, que desapareceu há algumas horas. Encontre Korye. Bora lá. Tá, deu uma cabana aqui. Nada. Opa, tem um corpo aqui. Korye. Beleza, encontramos aqui um corpo. Vamos examiná-lo. Beleza, parece que esse cara aqui foi torturado. Tem um bilhete colado no peito dele aqui. Se você quiser sua carga, aceite os termos. Claramente, essa mensagem foi para o comerciante, né? Para o Freeman. A gente procura no corpo dele e não encontra mais nada de valioso. O mensageiro do Freeman está morto. A gente encontrou um bilhete e tem que entregar o Freeman. Beleza, vamos voltar lá na base. Bom, a gente fala que a gente encontrou o mensageiro, mas que alguém chegou lá e matou e torturou o cara. Ele pergunta onde está a carga, né? A gente fala que tinha um bilhete preso com prego no peito do cara. E falando, aceite os termos. Ele fala que sim, significa alguma coisa. Tem um bandido que está sempre atrás dele. Ele fala que a primeira vez teve ameaças e depois ele acabou roubando o armazém do Freeman aqui. Parece que as coisas estão ficando sérias. A gente fala, nem pense em desistir. Não ceda a esses bandidos. Ok? Ele pede para a gente falar com um cara chamado Light, que é um velho amigo dele. Quando tem problemas em resolver algo pacífico, ele e os amigos dele dão um jeito nisso. Ok, bora lá. Aqui é o Light. Ele aqui também tem treto com aquele bandido que ele falou. A gente fala que o Frida está tendo problemas com um cara chamado Varg. Ele fala, Varg? Eu conheço ele. Estamos brigados há algum tempo. Talvez chegou a hora de lidar com isso. Você ouça o Durti Rui. Que tal se juntarmos e resolver isso de uma vez por todas? Para todos nós. Varg tem um grupo grande, porém eles são grupos pequenos, isolados. Então a gente pode chegar lá e ficar matando de pouquinho em pouquinho os esquadrões. Beleza, tem duas opções. A primeira é... A primeira opção é... Isso faz sentido. Onde eu encontro o esquadrão dele? Bora lá. Freeman reclamou sobre o armazém, né? Que foi roubado. Então, definitivamente, deve ter gente lá. A gente vai lá, dá um jeito neles e volta aqui, parece. Para fazer o próximo passo. Ok. Bora lá. Beleza, o Light contou sobre os grupos de bandidos. O primeiro grupo deve estar no depósito do Freeman. Então a gente vai lá primeiro. Beleza, é aqui. Vamos tentar tomar cuidado aqui. Beleza, está aqui. Quantas entradas. Ok, vamos lá matar dez bandidos aqui. Ok, caixa de munição. Tentar avançar aqui, tentar esses bichos. Foi um. E aí, temos quatro já. Beleza, falta só mais cinco. Beleza, a gente vai para o outro lado aqui agora. Boa, falta só mais um. Boa. Conseguimos aqui limpar a primeira parte. Agora a gente volta lá no Light. E vamos ver qual o próximo passo. Beleza, parece que Light está com dor. Parece que está com uma bandagem no braço. Pelo menos você voltou inteiro. Algum progresso? A gente fala que deu um jeito nos bandidos lá do depósito. E a gente pergunta o que vamos fazer agora. Ele fala que os rapazes do Light estavam ocupados com os bandidos do Vargas. Então o Light decidiu fazer uma patrulha sozinho. Passou no esconderijo dele para pegar algumas coisas. E parece que bandidos apareceram no esconderijo dele. Então ele matou os seis que estavam lá. Ele fala que conseguiu atirar no máximo que pôde e matou seis. Só que agora ele está ferido e que a gente vai ter que fazer isso sozinho. Ele fala que todos os cachorros do Vargas terão que ser sacrificados. E a gente fala, tudo bem. Me dê a coordenada do seu esconderijo. Ele fala que ele passou a coordenada e pediu para a gente tomar cuidado. Porque vai ter muitos bandidos lá. Ok, valeu. Já que vai ser treta mesmo, vou trocar de arma aqui. É, estou preparado. Então vamos lá. Beleza, chegamos aqui no esconderijo do Light. Bora entrar. Beleza, caixa de munição. Caso a gente precise. Bora lá. Beleza, caixa de munição. Opa, conseguimos aqui limpar de novo. Beleza, a gente deu limpo aqui. Agora a gente volta e vamos falar com o Light de novo. Ok, a gente conseguiu matar todos os capangas do Vargas. Só que o Light fala que conheci ele há muito tempo. E a gente precisa cortar o mal pela raiz. Então a gente tem que dar um fim no Vargas. Senão ele volta depois e mata outro mensageiro. Ele fala que obviamente o Vargas está preso no seu covil. E atacar aquele local vai ter várias perdas. E não dá para cercar a área. Porque quando a missão chegar, a gente vai ter que correr e se esconder. Então a gente precisa ir. A gente tem que se encontrar com ele em um território neutro. E ver o que acontece. E se ele não aparecer? Beleza. É aí que aparece o Black Stalker. Ele disse que vai dar um jeito. O Light marcou um encontro com o Vargas em um território neutro. Vamos resolver esse conflito de uma vez por todas. Ok. Onde é o território neutro? Nossa! Bora lá. Ok, estamos chegando aqui no território neutro. Bora lá. A gente entra e já encontra com o Light aqui dentro. Ele pede para a gente falar com o Vargas. Nossa, gente. Logo. Ele fala que Vargas o teu, o Light. E que não quer se encontrar com ele. Então a melhor opção é a gente se encontrar com o Vargas. Então bora lá tentar. A gente precisa manter com postura. Ao contrário do Vargas. A gente está querendo dar um fim a esse conflito. Caso dê merda, ele está aqui. Mas ele pede para a gente encontrar um meio. E o que todos saiam vivos. Beleza. Aqui, ó. E Chico Patti. O Vargas é bolado não, menino. É brinca. Bora lá falar com ele. Ele pergunta quem é a gente. Ele pergunta se o Freeman mandou a gente para falar no lugar dele. Bom, a gente pode falar que a gente deu uma surra nos caras dele. Modo agressivo e modo pacífico. E a segunda opção aí, cara. O Light me enviou aqui. Você perdeu e precisa sair. Você está me pedindo para sair? Eu achei que você estava se rendendo. Aqui está uma contra proposta. 30% de tudo que o Freeman ganhar. Eu deixo vocês e seus camaradas saírem daqui. A primeira opção é... Quem você está ameaçando? Eu tenho o dobro de lutadores aqui. Então vamos acabar com isso. Ou... Minha segunda opção é... Os stalkers farão qualquer coisa para defender Freeman. É por princípio. Se um morrer, outros virão. Você vai querer uma guerra por causa dessas migalhas? Beleza. Então o Vargas segura a arma com mais força e diz... Eu tenho gente em toda parte. Até espiões na sua base. E ele fala que se a gente sair daqui vivo, em algum momento alguém cortará nossa garganta enquanto a gente dorme. Beleza. E temos três opções. A primeira é... Veremos sobre isso. Para de se gabar. A segunda é... Há um lutador com lança-chamos lá fora. Se você começar a atirar, ele vai tacar fogo em todo mundo. É o seu fim, Vargas. E a terceira é... Tudo bem. Começamos com você e vamos terminar com você. Ai, caramba. Até a terceira opção. Ele fala... Tudo bem. Vargas, de repente, saca-soar. Nada no corpo deles. Beleza. Geral morreu. Que merda, né? Vou falar com o Light aqui. Aqueles idiotas. Eu sabia que isso ia acabar assim. Eu deveria ter levado eles lá pra fora. Está tudo bem. Nós demos uma chance a ele. Nossa consciência está limpa. Que merda, né? Tudo bem. Tudo bem? Meus rapazes morreram porque você não conseguiu se controlar. Ok. Os negócios do Freeman estão de boas agora. Não tem mais ameaças. Beleza. Vamos voltar e falar com o Freeman. Beleza. Alguma notícia? Alguma novidade sobre o Vargas? A gente fala que deu um fim no Vargas. Eu e o Light. Ele fala... Finalmente é uma boa notícia nessa semana. Meus negócios agora vão bombar. Fico feliz em ter ajudado. E a minha recompensa? Aqui. Estou lidando o melhor do armazém. Beleza. E boa, conseguimos completar a quest aqui. Mas sim. E aí